Em meio a situação do coronavírus, um assunto tomou conta das rodas de conversas em Tijucas, a reposição salarial e criação de um novo cargo na Câmara de Vereadores. O assunto foi votado e aprovado na última semana durante uma sessão. Os funcionários públicos receberão um reajuste anual de 3,13% a partir de abril. Também foram criados novos cargos e gratificações. A aprovação cria o cargo de procurador-geral com um salário de R$ 5.852. Os vereadores Fernanda Melo e Esaú Baer votaram contra. Elisabeth Mianes, Eloy Pedro, Fabiano, Wilson Natalio, Odirley, Maria Edésia, Juaré Soares, S. Hélio de Melo e Cláudio Tiago Isidoro votaram a favor. Fernando Fagundes e Rudinei de Amorim não estiveram presentes na sessão. Depois da repercussão da notícia, que foi divulgada pelo VIP Social, às 3 horas e 14 minutos da tarde de ontem, sobre a criação de cargo e reajuste salarial, a Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas se posicionou a respeito. Em nota, questionou alguns pontos e esclarece que não haverá um aumento de salário, e sim conceder uma reposição de 3,13% aos vencimentos dos servidores. Legenda Adriana Zanotto